E a nossa equipe do Balanço Geral teve em Presidente Etúlio, no Alto Vale, para ver de perto um fato curioso, que vem chamando a atenção em toda Santa Catarina. Reportagem da Gabriela Senzu, que você vai conhecer aqui na tela do BG agora, o Chico. Sabe quem é o Chico? É o porco gigante. Veja aqui. Dos 18 porcos aqui do Chiqueiro, da propriedade da Dona Rosa e do seu Ralph, que fica na localidade de Índio Esquerdo, a 8 quilômetros do centro de Presidente Getúlio, o Chico é o que mais chama a atenção. O tamanho assusta, mesmo para quem já está na Lida há tantos anos. Nós estamos casados, vai fazer 48 anos, a gente sempre teve porco, né? Mas esse é diferente, chama a atenção de todos, né? E ele é muito querido, muito amigo. A rotina sem o Chico não é a mesma coisa. Ele já faz parte do dia a dia da família e entende até quando está na hora de comer. Chama ele, ele vem, ele escuta, quando eu digo para ele, hoje o Chico não ganha trato, daí ele levanta a cabeça e olha para mim, né? Ele pensa, o que eu fiz para não ganhar o trato, né? O Chico tem apenas dois anos de idade e para a raça dele, Macau, é fora dos padrões. Com 1,16 de altura e 2,13 de comprimento, ele não para de crescer. Até um ano, assim, um ano e pouco, normal. E depois ele começou e a gente não tratava ele muito por causa da... para não crescer e não engordar, né? Porque era para a produção, mas daí no fim não. Ele ultrapassou. Ele ganhou o coração da família e virou o xodó de todos. Mas como eles trabalham com produção de suínos, diz a dona Rosa que ele vai para o mesmo destino de todos os outros. Ele foi castrado, daí para a produção, agora não, né? Por enquanto ele está ali. E depois, mais tarde, com certeza, vamos fazer linguiça e torresmo, né? Porque, como diz, é um animal grande e não tem como ficar para a estimação, né? Dá muito gasto, né? Ele, eu acho que se der 10 quilos de ração num dia, ele come tudo, né? Daí aipim e inhame, eu cozinho inhame para ele, né? E pode botar uma panelada lá, ele come tudo. Virando torresmo ou animal de estimação, os 350 quilos trouxeram muita gente para ver de perto a atração em Presidente Getúlio. O porco gigante existe e ele se chama Chico. Um animal que chama muita atenção, até para a gente que trabalha a vida toda, sempre teve, né? E ele automaticamente, ele é um... parece um fenômeno, ele sai fora do... do normal dele, né? Vida boa, né? Do Chico, 10 quilinhos de comida por dia. Grande Chico no Alto Vale, família aqui que recebeu lá, Gabriela Senzuki, show de bola, reportagem para a gente conhecer esse animal. É que ficou querido, né? Em Santa Catarina. Vamos lá, abrindo. Vamos lá.